Não batia, se com um vaso vazio Caiu pela escala excessivamente abaixo Caiu das mãos da criada Descuidada da cair E eu fiz-me em baixo Peços que eu ouvi, sei que havia no vaso Fiz-me para uma queda Como um vaso que se partia E os teus esquiar De pressão-se da escala Para ver o que é que há de ter de mim Não, se zanguem com ela São tolerantes com ela Asneira impossível, sei lá Tenho mais sensações que quando me sentia eu Asneira impossível, sei lá Tenho mais sensações que quando me sentia eu A minha alma Perdiu-se como um vaso vazio Caiu pela escala excessivamente abaixo E os teus esquiar De pressão-se da escala E sorrir a criança Não, se zanguem com ela São tolerantes, é A minha alma partiu Se como um vaso vazio Caiu Partiu-se Caiu A minha alma partiu Se como um vaso vazio Caiu Partiu-se Caiu Quis-se Tardarias Quis-se O cheiro De pressão-se Quis-se 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 Para nós Está-te Cadê E a Tarde De Estrela Fundo Nunca Coria Entre Os Astros A minha Thankfully A minha A alma principal, a minha virina Eu os delas já não lembro, não sabemos o que ficou Mas na era impossível, sei lá, tenho mais sensações Escapando-me, sentia eu Ai, que era eu, que era eu Um passo vazio, que era eu, que era eu Ai, que era eu, que era eu Um passo vazio, que era eu, que era eu